Doin! Doin! Nossa, é! Transforma! Eu vou fazer de base do fio! Da energia, de rosca no fio! Tá vendo? E aí, seus самos, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Ladrão Hunch, rapaziada, mano! Tô morrendo de fome e hoje o vídeo é sensacional! Mano, na moral, parei o carro aqui só pra pegar capota. Não tá, não? Tá derrubando água aqui dentro, ó. Não, não, não. Você tá maluco, desgramado. Caiu em cima do meu celular, em cima da minha câmera. Nossa, Léo. Pega aqui. Tá chuveiro aqui dentro, já. Não, não. Desgramado. Mano, você acha que vai estragar um pouquinho desse? Limpa aí. Cara, que é de enchente, meu filho. Enchente é o seu. Com aquela bomba velha. Desgramamento. Mano, rapaziada, hoje eu... É, legal usar o carro do amigo. Você vai ver, só. Mano, meu banco tá bem pra frente aí, ó. Melhorou. Rapaziada, é o seguinte. Olha onde a gente tá. Mano, estamos aqui no Burger King. Eu olhei pra cara do Renan, quando eu olhei pra minha cara, a gente falou bem assim. Tô com fome. Tô com fome. E o que a gente vai fazer? Mano, a gente veio aqui de Land Rover conversível. Coisa mais linda. Fazer o que a gente sempre faz. Comer. Ah, ô. Mano, é o seguinte. Renan, faz aquela famosa thumb aqui na frente do Burger King. Só eu sei fazer? Mano, só o Renan sabe fazer essa thumb. E eu vou fazer o seguinte. Vou comprar lanche pra todo mundo, mano. Aqui, aqui, deixa eu ver a visão. Depois eu explico, depois explico. Eu quero ver a visão. É, eu quero... Ó, bota. Ah, não. Olha isso aqui. Meu amigo, Léo. A thumb é isso aqui, ó. Pode tirar aí. Aham. Thumb e feita, Léo. Vai, vai, vai. Carro que tem... Vai, vai, vai. Tem carro atrás aqui esperando. Desculpa, amor. Vai, 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 vai. Eu vou aqui por fora. Mano, é o seguinte, rapaziada. Oi. Ah, você acha que eu tô ouvindo, Léo? Tá ouvindo? Não, né? Não. Mas calma aí, mas calma aí. Espera aí. Espera aí. Fala aí, rapaziada. Tá de boa? Boa tarde. Qual que seria sentido? Eu vou pegar... Ô, eu vou pegar lanche pra todo mundo. Rapaziada, é o seguinte, meus amigos, tá tudo lá no hospital abandonado agora. E a gente vai gravar uns bagulho, tá ligado? Não tem que ver. Aí a gente vai pegar um montão de lanche. Pegou de cinco. Demorou? Qual que lanche você gostaria? Eu vou pegar aquele... Eu vou pegar... Eu vou pegar 50 reais aquele lanche pequenininho de frango, mano. Todo mundo gosta de frango, né? Seria 50 chicken junior? Não, 50 reais. Tá maluco. Não. 50 reais vai dar quanto? Ó, ele tá 4,90. Aí eu teria um 10. 10, top. Não vai ter nada. Pega mais 10 do outro. É, e mais 10 do outro de cheddar? É. Daquele outro pequenininho de cheddar, mano. Não, não. Pega o que tem salada. O que tem salada? O que tem salada é de frango. Não, o outro. O outro, então. Ó, tem o... Não entende nada. Essa colô é só de 4,90. Isso. Eu tenho o de cinco que seria o cheddar e 4,90 que seria o cheeseburger. O cheeseburger vem piques. Ih, esse aí que vem... É, esse aí que vem piques, né? Isso, isso. É, esse aí que vem piques, então. E o... Ah, eu quero 50 reais desse. Piques. Eu quero 50 reais desse e 50 reais o de frango que vem salada também. Sim. Mas se eu tenho promoção, de duas batatas por 10,90. Pega o frio de café. Acho que não, né? Ou uma batata com refri por 10,90. Ah, não, não. Essa é refri. É só os lanches. Que eu... Certo, maionese, baconese, um real. Ah! Não, baconese não, também não. Não, tá... O que, maionese? É. Eu quero umas três maionezinhas, só pra me ir comer. Três? É. Como é o seu nome? Eu sou mau. É. Léo, Léo. Meu, Léo. Vai ser. E é? Deixa eu entrar aqui pra dentro, aqui, calma aí, calma aí. Vem, vem, vem. Abre, abre, então. Ou será que eu tenho que fazer alguma chevetinha abrir por aqui? Só acelerar, só acelerar que vai. É? Não, ele tinha parado mesmo. Eu acho que eu desliguei. Pediu tudo já? Acho que é. Quanto que deu? Esqueci. Deu 101. 101. Obrigado. Nossa, Léo, esse carro é muito bonito, mano. Rapaziada, é porque esse vídeo, a gente começou ele meio que na doideira, tá ligado? E aí, filha, você que tá falando comigo lá? É, não sei. Por que eu não venho aqui direto, mas você fala junto. É mesmo, né? É, eu falo com você. Tipo assim, ajuda a cozinha, sabe? Ah, já vai fazendo. Já tão até fritando os hambúrgueres. O picles? O picles? É débito. Fica quieto. É desgraminha de um carro que anda pra frente, anda pra trás. Tipo, tá bom. Quanto que deu? 101. 101. 102. 101 reais passando com meus amigos. Ah, não. Eu vou sair de novo. Esse carro é muito bonito, os carros dele de dentro. Ô, Renan. Olha aqui, Léo. Olha aqui. Se eu paguei... Olha aqui. Hã? Às vezes, sabe o que é? 102 bolas de sorvete também tem. Nossa, eu gosto quando vem com aquele... Sabe? Cobertura. É, é, é. Aí você já sabe que tem que esperar aqui do ladinho, né? Porque é muito lanche, né? É, porque é muito lanche. Eu vou ter que ficar desse lado, porque vai até o outro vir. Nossa, mano, na moral, vai ser muito lanche. Rapaziada, como eu falei, eu não consegui explicar muito bem o que eu quis fazer aqui, mas... Eu acho que vocês já entenderam, né? Ninguém é tonto aqui. É, eu tô comprando lanche pra todo mundo. Meus amigos estão lá no hospital abandonado. Agora a gente vai gravar um vídeo de Airsoft. E vai ser nervoso, tá ligado? Ou seja, toda vez que a gente vai lá no hospital abandonado e joga Airsoft, a gente fica morrendo de fome. Cansado. E como eu e o Renan já tá morrendo de fome, eu fiquei imaginando. Eu tô comendo já. Eu falei, mano, eu vou chegar lá com muita fome. Eu vou chegar lá com muita fome. Eu vou pegar um lanche pra mim. Mas, ó... Você vai querer, Renan? Renan, Renan, quer. Aí eu falei, eu acho que eu vou levar pra todo mundo, hein? Eu acho que assim, ó. Você não pode chegar lá, mano. Você não pode chegar distribuindo lanche pra todo mundo. Mas tem que chegar eu com o lanche na mão. É. E você com o lanche na mão. Aí vamos ver o que eu ia pedir. Que lanche gostoso. Os caras vão estar cansados que eles vão estar lá já. É, é, é verdade. Ô, tá chovendo aqui dentro, Léo. É mesmo, começou a chover. Ô, ó, aqui. Ih, vocês não vêem. Pingos d'água no céu. Quer ver? Ih, vocês não tão vendo. São Jorge tá chorando. Ih, vocês não conseguem ver, ô, pingo. É, mas tá chovendo aqui, acredita em mim. Mano, na moral, fechar isso aqui, ô, Renan. É, fecha. Não, ele fecha junto, fecha. Não, ele é o contrário. Primeiro sobe, ó. Mano, é muito legal quando ele faz isso, ó. É, mano. Meu Deus. Você parece que vai bater na nossa cabeça, ó. Abaixa a cabeça, Renan. Abaixa a cabeça, abaixa, abaixa, abaixa. Baixa o chifre. Aí, ó. Vai queimar o sol que vai queimar. Mano, vai fechar tudo bonitinho, ó. Nossa, né, velho. Como é que não vaza uma água, né? É, mano, eu fiquei imaginando isso, ô. Em Londrina, rapaz, deixa eu ligar a luz aqui pra vocês me verem. Mano, em Londrina tá chovendo todos os dias. Mano, tempestade, ó. Mano, é porque... Não sei se vocês conseguem ver. Olha a gota d'água aqui, ó. Tá chovendo, ó. Tá aqui tudo molhado aqui, ó. Vocês querem a minha janela aqui, ó. Dá pra ver? É, não dá. Tenta pegar aí. Câmera, velho, hein. A câmera não funciona. Aqui, galerinha. Aí, não dá. Aqui, ó. Deu. Ah, se lascar. Tá chovendo e vocês não tão vendo. É, tá chovendo bacana. Não, fechou porque tá chovendo. Se tivesse aberto, eu comprei o carro, conversinho pra ficar aberto. Mano, tá demorinha ali, ó. Também, 359 noche. Mano, vou esperar. Assim que ficar pronto, vou comer. E aí, vou chegar lá. Dá noche pra todo mundo. Olha lá, olha lá, olha lá. Hello. Muito obrigado. Obrigada. Você colocou ketchup aqui, né? Você pode pegar ketchup pra mim, moço. Pelo amor de Deus. Tá maluco, eu gosto de ketchup. É, eu gosto de ketchup. Quem gosta de ketchup aí, comenta ketchup. Maionese, botanela, baconese. Baconese. Vixe, mano, eu gosto de tudo, hein? Meu amigo... Não, coloca aqui no saco, moço. Obrigado, hein? Obrigada. Tchau. Tchau. Vamos nessa, Renan. Pega um aí pra mim, pega um aí pra mim. Vai, vai, vai. Eu tomei o meu primeiro. Não, não, não. Pega um mesmo pra mim aí, ô. Eu paguei. Derrubou no carro, eu vi desgramado. Derrubou mesmo. Derrubou sim. Deixa o alface... Esse alface vem de São Paulo, certeza. Ah, vem. Vem cedo, São Paulo. Ah, não, pega um pra mim aí. É de frango? Quero de frango. É o tomo de carne. Não, eu quero de frango, desgraminha. Você é de frango? Ah, então eu quero. Vira esse carro aí, ó. Tem volante. Não, eu quero virar pra cá. Ô, é pra lá ou pra cá? Hospital? Barreto, barreto. Barreto? Aí, viu? Falei que eu queria ficar reto. O Léo é perdido em Londrina. É, mano, eu não sei andar muito em Londrina, acredito. Não é verdade? Eu sou ruim em andar em Londrina. Eu só sei mais as ruas amarelas, sabe? Do mapa, as principais? Ah, não sei. Nem sabia que tinha ruas amarelas, pra mim era tudo preto. O Léo, cada... O Léo, cada bairro que ele passa, ele desbloqueia o mapa dele. Mas o que não guarda a memória, o memory card dele é muito lento. O meu memory card é de 2 gigas. Aí, conforme eu vou andar na cidade, eu vou esquecendo as outras partes. É só você chegar em casa. Mano, acabamos de chegar aqui no hospital abandonado, rapaziada. Eu tô comendo até agora. É o meu teteiro, gancho. Mano, só vamos sair. Você tá com essa barriguinha, né? Ah, meu Deus. Você vai comer nada? Você vai comer, porque ele tá na dieta? Ah, se fosse um franguinho assim, eu acho que vai. Um franguinho com marionese? Hummm... 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 Você afasta pra lá, velho gordo. Dá um pedaço, tem comida. Comida, o que você tem de bom pra comer, Léo? Só trouxe esse, né? Você quiser um pedaço? Ô, rapaziada, ele trouxendo um negócio que... Se você quiser um pedacinho desse, eu te dou, mano. Olha só aqui, se você parece que você quer mesmo, hein? Hummm... Eu só trouxe esse, se você quiser, mano. Ó, filha, mas... Ó a boquinha, essa boquinha é o mais gordo que tem. O que que tem aí? Mas é, mano, você é muito gente boa, velho. Você é feliz, né, Boca? Os gordinhos, a gente boa. Por que que não é feliz? Todo mundo é gente boa aí. Só um pedaço? Ô, não, um pedaço desse, viacinho, você tá andando com capoto aberto. É porque eu comprei o carro... Rapaz, não dá pra andar com o Léo, não. Tem que andar com blusa. Só quer andar com a capota aberto desgamada. Eu comprei só esse aqui, ó. Se ele tá nevando. Se você quiser, eu te dou. Esse é meu? Aham. Olha o palco. Obrigado, você trouxe mais? Não trouxe, rapaz. Já comeu, né? Já, já. Já comi três. Ainda bem que eu guardei metade pra mim. E aí? Ainda bem que eu comprei mais um pra mim. Ainda bem que o meu tá reservado, hein? Ô, me dá um aí, ó. Rapaziada, agora é o seguinte, ó. É, vai, 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 desce, desce. Olha isso aqui, mano. Pode comer, pode comer esse aí, você não queria esse aí, ó. Parece um zumbi. Mano, parece um zumbi. Fome. Mano, vai. Tá ligado. Tem lanche pra todo mundo aqui, ó. Tá a câmera aqui, ó. O Frank tá aqui, mano. O Frank tá aqui. Foi sem querer, Léo. O quê? Ah, derrubou de novo, mano. Ah, velho. Vamos tentar tentar o Renato, ver se ele vai querer. Vem, cara. Mano, eu peguei lanche pra todo mundo. Eu peguei até de frango. Tem lanche aqui, você não quer, é certeza. Então, vou respeitar o Renato. Você não quer não? Ah, é de frango, é gostoso. Trouxe, mano. Não, mano, eu trouxe pra rapaziada, sabe por quê? Na verdade, ia dar esse lanche depois que a gente jogasse a Airsoft, mano. Por quê? Toda vez que a gente joga a Airsoft, dá vontade de comer um bagulhinho. Aí, se você quiser guardar o seu pra comer mais tarde, pode guardar, mano. Trouxe pra lá e comer depois, mas... O Zoio Gordo já veio The Walking Dead em cima do carro. Eita, pê! Seus, pedaços especiais na Nauticas. Cadê? Pegou um, Tidio? Vamos, vamos, mano. Gente, só um lanchinho, tá? Só libera um lanche pra eles. É, senão eles não vão parar de comer. Aí, vocês gostaram, né? Vocês gostaram, bate. Você trouxe blusa? Trouxe. Você trouxe? Todo mundo trouxe, tá vendo? Eu trouxe blusa, por quê? Ele falou que não joga se fosse... Ah, olha, não é ruim assim, mano. Você deixaria de jogar só com a cidade de camiseta? Não, por quê? O Nutelão aqui não aguenta. Você quer jogar com a minha blusa? Eu jogo de boa. Eu gosto assim, eu gosto de homem, eu gosto de amigo. Eu gosto de amigo. Isso é líder, não. Isso não é líder, não. Isso é tosso. Eu sou líder agora. Trouxe comida pra tua rapaziada, trouxe blusa. Gostou, Azulinho? Gostou mesmo? Cadê o refri? Ah, vai tomar torrado. 300 reais eu gastei isso aí? É, pê. Pegou a teninha pra eu ir, isso é meio desgraminha. Vai pra eu comer. Eu acho que tem água aqui. É, eu trouxe água. Água eu trouxe. Ô, Heu, eu trouxe água. Você trouxe? É, trouxe. É, eu parei no poço e comprei tudo já, mano. Pra ninguém ter sede, ninguém ter fome. Eu sou o cara, mano. Eu sou o líder naquelas coisas. Bom, rapaziada, todo mundo comendo. Eu comendo muito. Mano, tem mais lanche aqui. Tem mais lanche aqui. Cada um pegou um ou dois. Quem dá uma fome, pegou. Quem não tá, come depois. Mano, a gente vai se preparar agora pra jogar o Airsoft. Ó, Renato, ó. É líder, ó. Coloca a caminhonete aqui. Coloca a equipe aqui. Ó, é da hora, mano. Eu curto, velho. De verdade. Vou guardar o carro ali. Deixar meu carro bem estacionadinho aqui, ó. Bom, rapaziada, eu peguei os lances. Vamos ali. Mano, rapaziada, tá todo jogando ali. E é, mano. Vou levar lanche pra todo mundo. Rapaziada, é o seguinte, mano. Já finalizou o dia aqui hoje. E, mano, quem é aí? Quem que é lanche, mano? Na moral, ó. Foi por isso, foi por isso que eu trouxe. Eu também, mano. Eu vou pegar tudo pra mim. O Otão tá na iluminação aí. Obrigado, Elton. Deixa eu pegar o lanche que tem aqui, ó. Esse daqui... Eu quero um também, mano. Eu quero o outro. Tem rodeio aqui hoje, né? Qual que é o frango? Esse aqui é o frango. Ah, não, não, não. É o outro frango. Esse aqui é meu. Cadê o Bruno? Eu falei que esse lanche você ia querer. Ó o frango aqui, ó. Pega aí, Rezinho. Tira a mão. Mano, eu falei que esse lanche ia salvar, velho. Você não quer não, Bruno? Olha o frango aí, ó. Ah, só o frango? Vamos pegar só o frango, mano. Nossa, ele pegou só o frango. E essa dieta... Não, você foi esperto agora. Nossa, mano. Pegou só o frango? Pegou só o frango. Olha aí, ó. E aí, ó. Come só o pão agora. Acabou o lanche? É bem que você trouxe um. Tem mais, tem mais? Demorou. Ô, Thiago, quer lanche? Não quer? É, só pra mais, então. Mano, eu vou comer esse lanche aqui. Velho. O quê? Ah, você não peidou. Você não peidou comendo. Não, não. Sai fora. Vem cá, vem cá. Não, sai fora daqui. Você tá relampiou. Relampiou o seu rabo. Tá relampiando. Rapaziada, mano. Era isso que eu queria. Eu queria comprar um monte de lanche mesmo pra todo mundo comer depois que a gente terminasse a gravar as chones. Mano, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe muito like e se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu. Falou. Comeu o lanche aí. Pum. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau